Nós temos que criar emprego, criar renda, mas temos que desburocratizar o país. Temos que desburocratizar o serviço público e dar. O presidente honre e respeite a família, que trate com consideração criança em sala de aula, não admitindo ideologia de gênero, em condo de escola sem partido. Um presidente que não divida, vamos direto, paz e... ...candidatos aqui presentes, e principalmente a vocês que até esta hora da madrugada estão acompanhando esse debate. É a sociedade, é a população que vai fazer a diferença. Nós vamos organizar esse grande trabalho, começando por uma grande equipe. Quero dizer e agradecer, sobretudo, a quem nos assistiu até agora, nesse momento. Eu tenho andado por esse país e tenho visto muito cansaço com a família.